E aí galerinha, aqui é o Cadão com mais um vídeo e hoje vai ser de Heroes of the Storm, não é de Dota hoje não, o que a gente tem aqui, como a gente tinha que jogar de suporte hoje, vamos fazer o laço sobre a Lili, vocês estão vendo o vídeo do Felipe, ele normalmente joga de assassino, coisa assim, eu não costumo jogar de assassino, então o que a gente tem aqui, a Lili o que ela faz, a habilidade Q dela, ela cura quem tiver com um HP mais baixo, não importa, nessa área aqui, não importa se é ela ou o aliado do lado, se eu estou com 10% de HP, o cara está com 80%, eu quero curar ele, não dá, ela cura de 10%, você não seleciona, automaticamente é o mais baixo, O meu E, como vocês vão ver aqui, é um dragão que eu coloco na cabeça de um aliado, ou o meu, e ele ataca quando estiver perto, e o meu E, mesma coisa que o Q, ele não seleciona, ele vai pegar 2 alvos que estão perto, priorizando o herói, então se eu vier aqui assim ó, ele solta 1 na Zagara e 1 no Creep, e eu vou dar dano, e os 2 próximos hits, esse alvo vai errar, certo? Aqui, eu vou pegar, isso aqui para aumentar minha mana, eu já devia ter pego antes, eu estava falando com vocês, tá? E a gente tem aqui, esse mapa que vai chegar à noite, rapidinho, e a gente tem que pegar as plantas. O que a gente está vendo aqui em cima? Lá em cima, o pessoal estava perseguindo, fora da lane, só que eles estavam acabando pegando XP, por isso que o nosso time está com XP bem mais alto que o do inimigo. Não é porque a gente matou, é porque eles estavam perto da lane e eles estavam pegando XP. A noite já vai chegar, eu vou subir aqui, eu tentei curar o Zeratu e não deu. E aqui a gente já vai começar a pegar as plantinhas. Você vê que eu e o dragãozinho a gente está batendo, eu clico o Q, o Q tem que ficar muito ligado que o cooldown é muito baixo, então você meio que tem que spamar assim. A Zagara não quer vir aqui por causa do... agora eu estou apanhando excessivamente, mas ela sabe que o Zeratu está aqui perto. E eu consigo, está vendo? Eu quero curar a Sylvanas. Não dá, eu estou me curando para depois eu curar ela. Ainda fui eu, ainda fui eu, o próximo vai sendo a Sylvanas. A gente tem que fazer o que aqui? A gente vai para cima, porque a gente querendo ou não a gente tem que ir com o time. Esse mapa é um mapa que força a gente jogar com o time bem, bem, bem cedo. A gente não quer pegar esse moço. A gente quer ir naquele regar ali, que está apanhando. E agora a gente consegue tranquilamente ir no... A gente vai pegar o pocinho e vai pegar o Ward aqui. Como eu estou indo numa... isso aqui eu estou indo full support, tá? No support ao extremo. Daria para eu bater um pouquinho mais, ela tem umas builds aí que batem um pouquinho, não é um problema. Coloco o Ward aqui, numa posição que eles não possam encher o saco e eu fico em cima, está vendo? Ela não consegue clicar em cima do Ward, por mais que eu esteja tentando. Porque eu estou em cima dele. A nova tentou me matar e eu vou tirar o Ward deles ali, tá vendo? Tem que ficar ligado com esse posicionamento do Ward que você coloca no chão. Nossa, o time está se estendendo um pouquinho porque acabou minha mana, né? Então, toda mana que eu estou pegando, eu estou usando para curar. Mas eu não tenho muita mana. Eu vou blocar o inimigo aqui. Aí, eu queria curar o Tyrael, porque querendo ou não o Tyrael que estava indo na frente. Mas não dá. Porque ele seleciona a pessoa que está mais baixa. No caso, era a Sylvanas e não o Tyrael. Por mais que a Alice fosse melhor curar o Tyrael porque ele estava na frente, porque a Sylvanas não ia tomar dano. Ele acabou curando. Se alguém vier aqui, a gente mata essa Zagara aqui. Eles estão indo matar lá o anão. Vamos lá. Vamos pegar essa Orbzinha. Porque com essa Orbzinha, a gente vai aumentando nosso Regente de Mana drasticamente. Nosso time agora está começando a se estender excessivamente. Vamos ver se a gente consegue ajudar eles. Porque a gente tem dois invisíveis também. É uma coisa que vai ajudar muito a gente fazer essas voltinhas aí. O poço voltou. E a gente vai optar pelo terror de baixo. Tem que esperar o Tyrael para ele ficar na frente. Depois a gente já... A nova caiu, voltou. A gente tem que pegar aquela coisa ali porque aumenta a nossa mana. Sylvanas, toma cuidado. E aqui agora a gente vai pegar... Esse negócio aqui. Além dele curar, ele vai curar por tempo. Agora o time adversário jogou muito, muito, muito bem. Por causa que eles pegaram as plantinhas que estavam no meio. Só que eles também exageraram um pouquinho. Os muradinhos não, porque ele acabou pulando. Porque eles acabaram pulando. Eles estavam batalhando em cima do nosso ward. E acabaram falecendo. Vou voltar aqui para tentar curar o Zeratui. Vou pegar essa plantinha. E aqui você tem que ficar muito ligado com o cooldown desse... Desse Q, né, o meu rio. Porque o cooldown é muito baixo. Vai ter em 3 segundos. Então, às vezes muita gente esquece de pegar... Ou acha que não voltou. A gente vai tentar bloquear a Zagara Q. O Slow foi nela. E ela já acabou morrendo. O que vai acontecer aqui? A gente vai pegar essas plantinhas e aí acontece isso aí. Que a moça fala que tem planta. E aí uma pessoa do nosso time pode ir. Eu jurava que era uma imagem. Mas não, a moça meio que se suicidou ali. E aqui o bom é que a gente está ficando várias dessas orbezinhas por causa dessa planta. Então a nossa regia de mana vai estar bem alta. Tipo, bem, bem alta. Não, vamos aqui. O time adversário eles não estão... Eles estão subestimando o poder do Tirael. Principalmente nesse mapa de pular em cima das pessoas. Eu vou parar ele, mas ele está indo embora por causa da mana. E... A Sylvanas está achando que... Como é que chama? Ela consegue escapar. Mas o Tirael e o Zeratul... O Zeratul já tem um burst muito grande. Começa pelo fato que o Zeratul tem um burst nojento. E... O Tirael pulando em cima das pessoas... Se você somar esses dois, o dano vai ser monstruoso. Principalmente numa pessoa que não tem HP como a Sylvanas. O time já está pulando lá em cima. E eu vou pegar aqui o meu ultimate que cura. Mesmo o Muradinho podendo cancelar facilmente esse ultimate... É... Eu vou pegar... A Sylvanas usou a habilidade de fuga dela. Ofensivamente. Sylvanas é um personagem... Todo mundo está falando que ela é fantástica. Ela é muito boa. Meu Deus, ela não é. O que acontece? No momento que você vê que ela usou a habilidade... Ou no momento que você vê que ela já usou... Ou no momento que você vê que ela usou... E você estuna ela... Ela não tem escapatória. E ela é extremamente... Extremamente frágil. Então... Do mesmo jeito que, por exemplo, o Wildan... Que muita gente tem muitos problemas com ele... É... Alguns CCs, alguns stuns... Resolvem esse problema. Tá? Por exemplo, a nossa Sylvanas aí, ó... Ela não usou o E ainda... Porque ela não precisa. Porque ela está vendo que o time... Está junto. Aí sim. Tá? É usar o personagem... Junto com o time... Certinho. Agora... Fazer o que essa outra Sylvanas desse outro time está fazendo... Pular... Para frente com aquela skill... É muito, muito, muito perigoso. Principalmente quando você tem dois invisíveis... Tá? Como o Zeratu e a Nova. São ótimos... Contra a Sylvanas. Tipo, fantásticos. Porque... Para achar eles... Ela não tem... Nenhuma skill. Só a skill de fuga. Então se ela... Se ela quiser tentar achar um deles invisível... Ela teria que perder... A skill... Dela... De... Fuga. E... Ter chance de acertar, né? Porque querendo ou não... Ela pode errar ou pode desviar. A Sylvanas aí vai errar. E não vai sair do... Ultimate da Nova. Até agora a gente não precisou voltar. E eu vou pegar... Eu pegaria o Shrink Ray... Para deixar alguém lento. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar... Porque ainda... Eu vou, por exemplo... Soltar isso aqui, ó... Na... Zagara. E ela não tem como fugir. Nesse jogo... A gente está fazendo um ótimo, ótimo, ótimo trabalho... De pegar esses... Eu vou deixar um Orge aqui... Porque eles querem... A Sylvanas é boa para isso. Você junta com o time... E você leva... A base. E isso... E isso ela é muito boa. É uma das melhores... Para empurrar com o time. Mas nesse jogo... A gente está fazendo um ótimo trabalho... De pegar essas Orbs. Tipo... Muito, muito bom, sabe? A gente já está com seis ali... Está vendo aqui o stack da Sylvanas? E a gente não teve que... Você vê que a gente não teve que voltar para a base. Até agora... Nem Mana... Nem HP. Só a fontezinha já resolveu. Né? A Sylvanas usou... O terror... Tipo... Fenomenalmente naquela hora aqui embaixo... Porque a gente estava aqui em cima... Ela viu que a gente estava aqui em cima... Batalhando com os caras. No meio, né? Então ela passou ali embaixo... Despercebida. Você vê que ela levou tudo aqui, ó. Ela levou aqui... Levou aqui... E agora esse bot está empurrando... Para sempre... E vai ficar empurrando... A gente não tem que se preocupar com o bot. A Valon está tomando um daninho agradável. Mais uma dessas Orbs... E nova... Ela está sem Mana, ela vai voltar. Aqui, ó. A gente pode matar esse moço aqui. A gente fez o Regar usar o Ultimate dele. É muito, muito bom isso aí. E pronto. A gente tirou ele da lane. A gente poderia até empurrar aqui... Mas ela está sem Mana. Vamos dar uma empurrada aqui... Porque o time... Aliado não tem... Um plano melhor para fazer, na verdade. Eles estão vindo aqui para cima. Então, perfeito. Você vê que agora... A gente vai se juntar com o Terror. O que a gente não fez no começo do jogo. Porque não tem muito o que fazer. Se ela for para o mid ali... Se ela for lá para o meio... Ela vai estar do lado... Olha aí. Olha isso. É isso que eles não estão... Eles estão subestimando. A iniciação do Tirael... Com o Zeratu pulando em cima... E ele pode pular em cima por causa do Blink. Mesmo para um personagem tipo o Regar... Que não tem lá tão pouco HP... Ele some. Agora, neste nível... Como a gente está bem de boa... E eu estou fazendo uma build de cura... Eu vou colocar... Que eu puro dois aliados... Só que um pouquinho... Vou dar um pouquinho maior. Aí a gente vai tentar pegar o Moradinho. Eu não vou dar o Shrink Ray. Porque não é algo que a gente precisa. Eu vou colocar o Ward aqui. E eu vou forçar eles a tentarem chegar... No Ward aqui. Certo? Eu coloco o que eu coloco? Eu coloco ele bem atrás. E para alguém chegar aqui... Eles vão ter que passar do nosso time. E aí vai fazer com que... Agora eu vou o Shrink Ray. Está vendo? Valeu. Eu não precisei eu estar indo. Eu vou voltar simplesmente para vocês verem. No momento que eu clico no botãozinho... Ele vai selecionando... É como se fosse uma... Vários Qs. Eu clico. E aí ele vai selecionando... Automaticamente a pessoa que está com o HP mais baixo... Do meu time aqui perto. E já curando. Então é como se fosse um... Uma espamada de Q. Fica tipo... Clicando freneticamente o Q. Ele é muito, muito bom. Só que se alguém stunar... Por algum motivo... Eu nesse tempo... Eu perco... O meu... Ai... Quase que a... O Silvanas morre. Aqui. Em cima do Ward. Você vê que ele... Pulou aqui em cima. E nosso time vai ficar aqui em cima para curar. Fica aqui em cima, gente. Zero a toda semana. Você vê que a nova vai tentar matar... Eu ali, mas... Não deu muito certo. Porque a gente já foi curado pelo... Pelo Ward. Olha a nossa mana... Sem... Nenhum problema aqui. A gente está segurando... A situação de mana. Tranquilamente por causa daquele talento... Que a gente pegou no nível 1. A gente vai pegar mais uma aqui. Então... Se você quiser ter tipo... Um sustain muito, muito, muito alto... Com esse personagem... Esse... Esse mocinho aí... Está enchendo o meu saco. E ele vai sofrer... Um acidente drástico. Bem... E não tem muito o que... Falar. Vamos ver se a gente consegue... Pelo menos... A gente coloca o Ward aqui. Nosso time está meio que... Farmando o time adversário. Bem, vai ser isso o jogo. Certo? Não foi lá um... Jogo... Terrível... Para mostrar realmente... Tudo que a Lily consegue fazer... Num teamfight. Posicionamento ultimate. Mas é isso. Essa é a Lily. Espero que vocês tenham gostado. É um personagem que eu gosto muito, muito, muito. O jogo... Você consegue ver... Vão ver as estatísticas aqui no final... Que a gente tem de heal e... E dano, né? Vão ver como é que foi. A questão de healing... A gente... O jogo não foi muito longe. Então a gente teve muito mais healing que o Regar. O dano do herói... Você vê que a Lily não é muito alto. O Regar... Ele... É para ter ele mais dano, tá? Ele que não soube usar... Mas ele... É para ele ter bem mais dano. Você vê que a Sylvanas... Do adversário... E a nossa Sylvanas... Foi bem diferente, tá? Eu não vou ver o Seed Damage aqui... Porque aqui considera a planta... Nesse mapa. Então isso aqui não é 100% verdade. Mas se você vê aqui o Hero Damage... Mesmo que tenha a parte da planta também... A nossa Sylvanas foi muito... Mais... Agressiva... Ou soube muito... Se posicionar muito melhor do que a dela. E o Zeratuia Nova... Foram andando junto no começo do jogo. Fantástico. Eles fizeram tudo bonitinho. Então... É... Parabéns aí para o nosso time. Foi esse... Um mini... Mini, mini, mini... Guide da Lili. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.